Salve galera, chegou aqui ó, um boneco aqui ó, do Guilherme Togne, mandou a gente ir pra gente ir, fazer uma reforma nele, e vou abrir aqui pra vocês verem que boneco que é, beleza? Tamo junto aí, é nóis aí. Então galera, tá aí ó, umas carote aí ó, do Guilherme Togne, mandou pra gente ir fazer uma reforma aí ó, pra vocês verem aí, como é que ele é. Vou mostrar agora os detalhes dele, pra vocês verem. Papo, 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 isso aí, papo. Papo, 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 papo. Vamos lá Então galera Já trouxe aqui A máscara do Guilherme Tognan Passamos uma massa nele todo Lixou ele todo Agora tem que dar umas lixadinhas Acabar de catar os defeitos Dar uma lixadinha para a gente jogar o prime nele Entendeu? Aqui está com bastante defeito Aqui está com quebrada A tinta estava descascando Mas Vou terminar de lixar ele aqui E mostrar ele Quando ele estiver no prime Beleza? Tamo junto aí galera Que é nóis Galera aí ó Finalizando aí o O Máscara do Guilherme Tognan aí ó Jogamos o prime Já passamos a massa aqui ó Lixamos tudo na água Tá pronto Acertamos o olho né Que o olho estava meio torto E acertamos tudo aí Beleza? Agora vou jogar uma tinta nele aqui Vocês vão ver Como é que vai ficar Beleza? Tamo junto aí Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí